E hoje, em São Paulo, durante o Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, o ministro da Justiça Flávio Dino falou sobre a importância dos acordos de cooperação internacional para combater esses crimes. O ministro destacou os desafios impostos pela tecnologia e diz que os governos precisam trabalhar juntos para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. Nós temos a Lei 13.810, de 2019, como uma referência e buscamos desenvolver o conjunto de conceitos inovadores que essa lei trouxe, marcadamente a busca da agilização da cooperação jurídica internacional, uma vez que esses delitos de terrorismo, de lavagem de dinheiro tem no seu âmago o fato de ignorarem fronteiras. Então, se há esse trânsito ágil de milhões de transações por dia, envolvendo aspectos que transcendem as fronteiras nacionais, evidentemente, por simetria, o sistema de controle deve ter exatamente a busca dessa maior agilidade e esta lei veio exatamente com esse objetivo de alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais e com a cooperação internacional.